Hey, yeah, yeah, do carro Zé, PMM, yeah, hey Cada vem pra minha casa, vamos ser felizes Por você eu faço coisas que eu nunca fiz Sei que você não me nota, já tá passando da hora Pulso fraco, sem pressão, só me diz que sim Gata, vamos pro cinema sem compromisso Por você eu fico quieto, posso ser omisso Mas se você me der bola, acho que no escuro rola Não sou de me controlar, mas por que faço isso? Gata, vamos andar de bike, é só um rolé Por você eu corro o mundo pra onde Deus quiser Sobe na minha garota, segurando a minha blusa Sente a brisa no teu rosto, vento de maré Gata, vamos viajar, vamos pra Dubai Por você eu faço coisas que ninguém faz Já joguei tudo pro alto, espaço alto, mãos ao alto Levou meu coração, eu não vivo mais Gata, aceita o meu pedido antes que eu me vá Tu não sabe se no amanhã eu vou estar Tu é meu único motivo, eu não ligo pro perigo Se não vou viver contigo, eu vou me matar Eu vou me matar, eu vou me matar Se não vou viver contigo, eu vou me matar Eu vou me matar, eu vou me matar Se não vou viver contigo, eu vou me matar Gata, vem pra minha casa, vamos ser felizes Por você eu faço coisas que eu nunca fiz Sei que você não me nota, já tá passando da hora Posso fraco, sem pressão, sou amigo, esqueci Gata, vamos pro cinema, mas sem compromisso Com você eu fico quieto, posso ser omisso Mas se você me der bola, acho que no escuro rola Não sou de me controlar, mas que eu te faço isso Gata, vamos andar de baia, que é só no rolé Por você eu corro o mundo, pra onde Deus quiser Sobe na minha garota, segurando a minha blusa Sente a brisa no teu rosto, vento de maré Gata, vamos viajar, vamos pra Dubai Por você eu faço coisas que ninguém faz Já joguei tudo pro alto, tipo assalto mãos ao alto Elevou meu coração, eu não vivo mais Gata, aceito meu pedido antes que eu me vá Tu não sabe se no amanhã eu vou estar Tu é meu único motivo, eu não ligo pro perigo Se não vou viver contigo, eu vou me matar Eu vou me matar, eu vou me matar Se não vou viver contigo, eu vou me matar Eu vou me matar, eu vou me matar Se não vou viver contigo, eu vou me matar O que é isso?